Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Resende. Meus amores, hoje eu vou fazer um ovo cozido empanado. Vocês já viram essa receitinha? Muito bom essa receitinha, galera! Aqui eu vou usar o ovo batido, aqui tem farinha de trigo e farinha de rosca, tudo junto, e quatro ovos cozidos. Tô cozinhando mais dois, pra fazer a receita, tá vendo? Agora vamos empanar o ovo. Galerinha, agora vamos empanar o ovo. Vou colocar aqui, ó. Agora vamos colocar na farinha de rosca. Vocês podem misturar o ovo, a farinha de rosca com a farinha de trigo. Passar aqui de novo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou fazer com esses quatro ovo. Tem mais dois cozinhando, que eu vou fazer a receita. Vou empanar todos e volto, vou mostrar pra vocês. Olha só, galera, ó. Tá vendo? Eu empanei, tá vendo? Galera, ó, coloquei a gordura pra esquentar. Vocês colocam a quantidade. É que nem se vocês faz coxinha. Coloca a quantidade que dê pra fritar o ovo cozido empanado, galera. Olha só. Vou jogar aqui pra ver se sobe. Se subir, porque já tá bom. Ó, não subiu ainda, tá vendo? A gordura não tá boa ainda. A hora que subir, eu mostro pra vocês. Olha só, galera, ó. Subiu aqui, ó. Um pouquinho de massa. Agora, eu vou colocar o ovo. Olha só, galera, ó. Coloquei o ovo, ó. Agora, eu vou colocar o restete. Olha só, vocês têm que ficar de olho, tá vendo? Porque se não, queimam. Vou colocar de três em três. Se não tiver um pouquinho moreninho, que já tá bom. Tá vendo? Nosso ovo empanado. Olha só, galerinha, ó, como fica, ó. Não ficou uma moreninha ainda. Galerinha, ó, coloquei mais três, tá vendo? Eu coloquei três e colocando mais três, tá vendo? Aqueles outros três já tá pronto. Olha só, aqueles três já tá pronto. Esqueci de falar pra vocês. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de sal junto com a farinha de trigo e a farinha de rosto, vocês coloquem também, pra ficar um gostinho de sal. Galerinha, tá pronto, ó. O nosso ovo cozido empanado, galera. Vou cortar um pra mostrar pra vocês. Galerinha, ó, fica normal, tá vendo? Dentro aqui, ó. Não muda nada, ó. Só fora mesmo que fritou, ó. Mas dentro aqui, ó, não muda nada, galera. Quando a gente estiver fritando, não mexe muito não, porque senão essas casquinhas aqui, ó. Ó, sai tudo, tá vendo, galera? Ó. O nosso ovo cozido empanado, galerinha. Muito gostoso, saboroso. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like, galera. E quem não é inscrito no meu canal, galerinha, se inscreva, ó. Compartilha com seus amigos esse vídeo maravilhoso, galerinha. Se inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos, que toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação, galera. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!